Auto Astral. Oferecimento Chester Perdigão. Só Chester vem cercado de família. E Chester, só a Perdigão tem. No capítulo anterior... Excepção. Eu nunca imaginei que você pudesse chegar a esse ponto. Fazer essas coisas horríveis. O que é isso? O que você está falando? Hein? Vocês estão loucos? Loucos! Ninguém aqui tem como provar nada contra mim. Nada! Vem comigo! Solta! Vem comigo! Solta! Solta! O que mais vocês chamaram? Existico, ridículo. Chamaram a maior palhaça de todas. Porque foi isso que eu sempre fui, né Marcos? Uma grande palhaça. Estava cega. Deixava você fazer tudo comigo, mas agora acabou. Você não vai mais machucar ninguém, Marcos. Fique agora com o capítulo de hoje. Contei tudo, Marcos. Tudo o que eu sei. O que é isso, Marcos? Você não foi? Você não foi? Eu aposto que foi você. Você que preparou essa armadilha toda, não foi? Eu odeio você. Eu... Odeio você. Acabou o show Deixa eu conversar com você Eu tenho nada pra falar com você Volta lá pro Caíque Eu quero te explicar, tá? Escuta o que eu tenho pra falar Eu acreditei, Du Você é uma dissimulada Não acredito mais numa palavra do que você diz Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Superfície Deixa eu ver sua alma